A educação infantil da Escola Eleva é desenvolvida e pensada com muito carinho por nossos educadores, tendo um currículo baseado nos mais atuais estudos sobre o desenvolvimento infantil. No dia a dia, buscamos uma aprendizagem significativa e divertida, fortalecendo relações emocionais. Através da nossa metodologia de projetos, despertamos a criatividade e a curiosidade, que faz os alunos mergulharem em universos únicos e conseguirem investigar, dentro dos espaços da escola, diferentes culturas, enquanto observam e experimentam o mundo. Incentivamos que eles façam perguntas e que tenham vez e voz para desbravar o que quiserem. Na rotina, nossos alunos são expostos ao inglês desde pequenos, pois acreditamos na potência que uma segunda língua tem na vida de uma pessoa desde pequena. A arquitetura do cérebro se forma na infância e, quanto mais cedo for a exposição em uma segunda língua, melhora o desenvolvimento de conexões que duram por toda a vida. O biletramento se inicia na infância a partir do contato com leituras de qualidade nas duas línguas, nas brincadeiras de rima e no trabalho de acompanhamento da descoberta e da escrita. A criança eleva chega ao segundo ano alfabetizado em português e em plena descoberta da escrita em inglês. Aqui fazemos questão de proporcionar ambientes seguros e receptivos, com espaços feitos para que a aprendizagem aconteça em todos os lugares. Também contamos com uma equipe muito especializada e pronta para realizar uma escuta respeitosa e afetuosa. Uma língua sete usou na coragem para a vida. Duas línguas abriam todas as portas ao longo do caminho.